Olá, seja muito bem-vindo ao canal e hoje falaremos sobre um assunto muito importante e bastante pertinente. Neste vídeo você vai descobrir os 4 sinais se você está se auto-sabotando ou não. Primeiro, você procrastina em compromissos importantes? A procrastinação é um sinal clássico de auto-sabotagem. O ato de procrastinar pode parecer apenas preguiça, mas é mais do que isso. E normalmente aponta alguma questão por trás disso. Pode ser um medo de cometer erros, falhar, enfim. Os motivos por trás da procrastinação podem ser vários, porém é importante investigar por que você está tendo ou agindo desta forma. E como parar com este comportamento? E aqui vai a primeira dica. Em uma folha de papel, anote os últimos compromissos que você deixou de ir. Depois, em outra folha de papel, escreva os motivos que realmente fizeram você adiar ou evitar aquela situação. Respire fundo e pense profundamente. E enxergue além da preguiça. Por exemplo, se você está adiando a possibilidade de se candidatar em um emprego fora da faculdade, talvez esteja tentando evitar assumir as responsabilidades por trás de uma independência financeira ou o medo de sair da sua zona de conforto. Depois de entender o que está te atrapalhando, você pode tentar desafiar essas crenças e esses medos ocultos. Dê pequenos passos para concluir tarefas e visualize um ótimo resultado final. Mas permita-se cometer os erros ao longo do seu caminho. Cometer erros é natural e ninguém é perfeito. Em todo erro existe uma bênção disfarçada. Permita-se e aceite os desafios. Processe tudo isso como forma de aprendizado e siga em frente. 2. Você cai fora quando o relacionamento começa a ficar sério? Há muitas maneiras de arruinar o seu próprio relacionamento, inclusive sem nem você perceber que está tendo este comportamento. Na maioria das vezes, isso é o que acontece. Porque a pessoa tem medo de se magoar. Quando a relação começa a ganhar um tom mais sério, normalmente essas pessoas arranjam algum motivo para brigar e terminar o relacionamento. Talvez porque lá no fundo, ela prefira terminar o relacionamento antes de começar e se tornar mais vulnerável e se machucar como em relacionamentos anteriores. E como mudar tudo isso? Embora os relacionamentos podem ter padrões semelhantes, não existem dois relacionamentos exatamente iguais. As pessoas têm personalidade, comportamentos e atitudes diferentes. E o que mais importa em tudo isso é o aprendizado do que você vai tirar com essa experiência. Cada relacionamento será diferente. Não pense que toda relação está fadada ao fracasso. Cultive coisas boas. Tenham muitas primeiras vezes. E antes de entrar fundo em relacionamento, procure saber mais quais são as reais intenções da outra pessoa. E avalie o que você realmente quer da sua vida. E dê uma chance para que a outra pessoa demonstre o seu real valor a você. Então você verá se realmente vai valer a pena ou não pagar esse preço. Mas tire experiências desse relacionamento e mande o medo embora. 3. Você tenta mascarar suas emoções com vícios excessivos? Com álcool e as drogas disponíveis com facilidade, muitas pessoas recorrem a essas substâncias para diminuir os sentimentos desagradáveis ou evitá-los a todo custo. Adquirir o hábito de usar substâncias que alteram a mente é algo perigoso e pode levar ao vício, que já é uma auto-sabotagem por si próprio. Então, como mudar tudo isso? Em primeiro lugar, procure cuidar do seu bem-estar emocional, dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Não enxergue seus sentimentos como algo negativo, e sim como seus professores. Ter sentimentos é saudável, mas fugir deles não. Ao alterar o seu estado de espírito para evitar pensar sobre os seus problemas ou determinadas situações, você pode acabar adiando uma situação negativa, mas em algum momento isso vai aparecer novamente na sua vida. É a natureza pedindo para você ajustar algo importante no seu interior. Então, em vez de você manter seus sentimentos presos e evitar pensar nos problemas, permita-se experimentar as emoções, até mesmo as negativas. Se você sente que o seu hábito se tornou um vício, procure a ajuda de um profissional. 4. Você tem a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é uma desordem psicológica na qual a pessoa não aceita ou admite as suas conquistas, pois não acredita que é merecedor. A pessoa acha que é uma fraude, que seu êxito se deve à sorte ou que a qualquer momento alguém pode desmascará-la. Você pode até não ter ouvido falar desta frase, mas provavelmente sentiu o fenômeno de uma forma ou de outra. Em um artigo da The Harvard Business Review, define muito bem isso como uma coleção de sentimentos de inadequação que persistem apesar do sucesso evidente. Em termos leigos, sentindo que você não é bom o suficiente ou não merece sucesso em seu campo e você tem medo de que as pessoas descubram algo e pensem a mesma coisa de você. E você pode se sentir como um falso ou um indigno de elogios, evitando o fracasso a todo custo. E agora, como mudar tudo isso? Seja sua própria chair leader por um minuto. Pegue uma caneta e um papel, anote as suas conquistas. Mesmo as realmente pequenas, combata a voz negativa em sua cabeça para provar a si mesmo que você é capaz de fazer um ótimo trabalho. Você é digno de sucesso. Leva tempo para quebrar esses padrões de pensamentos negativos, mas com persistência você pode sair deles. E depois de ouvir tudo isso, você percebe que você se auto-sabotou. Um pouco mais do que você pensava que era. Embora a auto-sabotagem é definitivamente um comportamento doentio, você pode descansar. É muito comum. Isso é muito normal. O melhor de tudo é que esse comportamento pode ser parado. Desafie essa maneira de pensar os seus comportamentos enquanto se lembra de ser gentil consigo mesmo. Em vez de ser o seu próprio inimigo, por que não ser o seu melhor amigo? E para parar com esse comportamento, faça exercícios, pegue papel, a caneta, anote todas as suas conquistas, lute com a sua voz negativa. Gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. E compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. E ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos.